No vídeo de hoje teremos testes de base. A marca Oceane acaba de lançar sua versão de base em stick, complementando ali a linha Edition, a Oceane, e já tá aqui na mão. Acabou de chegar, vou abrir e testar com vocês. Lançou base, tem novidade, vocês mandam lá no direct, e essa semana essa foi a que mais bombou. Então comprei, a gente vai conferir a atuação da sua textura e cor, que inclusive espero ter acertado. Comprei a cor Sand. Essa linha conta com 8 opções de cores, um pouco menor do que a base Edition Líquida tradicional da marca, que conta com 12, se não me engano. Trata-se de uma cartela menorzinha e que eu espero não ter errado. Então a marca lança esse estilo, tipo de base, pra complementar a sua linha. Estilo esse, em stick, que tem se destacado bastante aqui no mercado nacional, né? A gente tem visto muitos lançamentos de blush, contorno, até iluminadores. Base em stick que eu lembro, que eu tenho por aqui, é da Avon. Da Boca Rosa eu não tenho, apesar de ter comprado essa semana, tentando abrir aqui. No primeiro lançamento eu não consegui comprar, mas agora ela relançou. Então eu comprei sua versão pra gente também conhecer. Eu tô pra comprar da Shiglen, que viralizou também recentemente, muito se fala dela. Então vamos focar na Oceane. As informações dela vêm no adesivo, eu vou tirar e depois eu leio aqui com vocês. O Oceane normalmente se destaca bastante nas suas embalagens e com a base em stick não foi diferente. Não é arredondada, ela é meio triangular, muito bonito, com aquela pegada de preto, fosco, meio profissional que já tem. Na linha Edition, aqui o detalhe, na base é a cor. Quantidade? Quantidade tem 8 gramas. Eu estava comentando se eu me recordava de stick, base. Mas protetor com cor, a gente tem uma familiarização melhor. Tem algumas marcas que uso e gosto. E o foco, basicamente, dos sticks é praticidade. A questão ali do retoque, normalmente eles têm a textura mais densa, mais cremosa. E aí vem aquela atenção pra quem tem pele seca e pele madura, pra ter um cuidado dependendo da formulação e textura, pra que não marque ou acumule tanto, ou até evidencie a textura da pele. Mas vamos ver. Tô abrindo aqui, gente, eu tô achando linda esse formato de base triangular. Já vejo uma boa possibilidade no quesito ali da aplicação em cantinhos, né? Como na área dos olhos. Então, ela vem nesse formato. Algo me diz que é um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. A marca diz que é uma base cremosa em bastão, perfeita para reduzir as imperfeições da pele e permitir construir camadas. Média cobertura, acabamento semi-mate, possui vitamina E, ácido hialurônico, óleos de jojoba e rícino, uniformiza o tom da pele sem marcar as linhas de expressão. E tem longa duração. Aplique diretamente na pele, do centro do rosto pra fora, em movimentos ascendentes, pra elevar os traços com o auxílio do pincel. Vamos analisar se, por ser estique e cremosa, ela realmente não vai evidenciar as linhas como aqui tá prometendo. E ainda assim, se será longa duração. Não diz resistente à água ou só nada do tipo. Mas quando fala longa duração, a gente entende que vai segurar um pouquinho mais na pele. Minha pele está limpa, sem hidratante e sem protetor. Pra gente conseguir analisar a entrega contra textura e acabamento, sem interferência de outro produto. Depois eu preparo aqui com protetor. A cor está me parecendo boa. Está deslizando numa característica ali realmente mais pra semi-mate. Puxar aqui. Um pouquinho aqui na área das olheiras. Gente, acho que acertei na cola. Deixa eu espalhar aqui com a esponjinha úmida, também da Oceane. Vamos ver a espalhabilidade. Um pouquinho aqui na área das olheiras. Nesse primeiro instante, cobertura natural. Vocês viram a quantidade que eu apliquei, né? Vou botar mais um pouquinho aqui na área dos olhos. Aqui na testa. Nossa, achei interessante esse triângulo lá. Achei que foi feliz. Porque consegue delimitar perfeitamente aqui perto da sobrancelha, no cantinho interno do olho. Ela deslizou não tão emoliente, mas ao mesmo tempo também não tão seca. Então, realmente, encontrei aqui um deslize para o semi-mate. Alguns protetores com cor em estique que tenho, eles atuam semelhante a essa atuação aqui. Cobertura natural. Vocês viram a quantidade que eu passei aqui, né? Porque a gente também não precisa aplicar tanto produto. Porque a gente fala de estique, que ele entrega já uma textura ali com uma boa pigmentação. Quando se fala de cremoso, ao mesmo tempo pode acabar mais rápido, né? Se você tacar bastante produto. Mas, normalmente, produtos em estique, eles não tendem a entregar, sim, alta cobertura. É realmente média para uniformizar a pele. Então, é bem média natural. Ó, não tô sentindo tanto na pele. Não tô vendo que ela tá de boa. Agora sim, vou aplicar aqui um pouco. Vamos ver se ela aceita a camada. Diz que sim, ó. Vou aplicar até mais quantidade. Que eu vi que ela não ficou desconfortável, secou rápido. Agora é aquilo, né? Pra quem gosta de reboco e pensar em comprar uma base dessa, certamente acaba rápido. Porque a cada passada dessa aqui, o produto vai diminuindo. E esse é o resultado com mais uma camada. Por cento, ficou certinho o tom da minha pele. Então, aqui, ela entregou um pouco mais de cobertura. Vocês conseguem analisar? Agora o média. Mas, ainda assim, aquele média com cara de pele. Essa tonalidade é mais pro neutro. E abraçou o meu tom de pele. E uniformizou. Só que é aquela uniformização que vocês estão vendo. Sem cobertura muito alta. Tô vendo a minha pintinha. Até um pouco de textura de poros. Isso aí já é algo, assim, esperado. Quando falar de stick, óbvio que cada um vai ter uma formulação, um público-alvo. Mas, normalmente, quando a textura é mais pastosa, é stick, ali é creme, ela vai marcar um pouco mais a textura. Algo que pode vir a minimizar se você usar um prime ou um hidratante mais viçoso. Mas, aqui, a gente tá analisando a base. Levemente hidratante, ó. Dá uma leve transferida. Vou esperar secar um pouco mais. A base tem uma travinha. Um clique. O acabamento, realmente, é um semi-mate. Eu consigo ver uma base nada muito seca, né? Um leve viço. Vou aplicar do outro lado com o protetor. Protetor que eu já tô acostumada a usar como pré-make. Não interfere nas minhas bases. Ele é hidratante, mas é super confortável. Não deixa risquício na pele. E pele com protetor, simbora. Camadas de stick pra ver a combinação. Eu acho que vai ficar... Ó, deslizou até melhor. Não consegui nem completar a frase. Deslizou muito mais. A tensão vai ficar redobrada. Por quê? A ver se vai aderir na pele. Se vai ficar, né? Ficar logo aqui na área dos olhos. E desse lado, eu vou espalhar com o pincel. Deixa eu ver um que tem limpo na minha reta. Esse aqui de Mari Maria tá limpinho. Tem as cerdas mais levemente firmes, né? Dando batidinhas. Espalhar aqui. Ó. É visível que a cobertura fica maior. Com esponjinha, normalmente, já acontece de trazer naturalidade, né? Deixando o acabamento mais natural. Então, aqui, espalhando com o pincel, já consigo perceber de cara que a cobertura tá maior. Não que esteja reboco, mas está uma cobertura que eu não vejo nem necessidade de acrescentar mais camadas. Tá bem mais viçosa, mais hidratante. Tá mais viçosa. O brilho tá um pouco mais visível aqui com o protetor. Agora, eu vou dar só um leve acabamentinho. Por mais que não tenha ficado marcado, eu acho que é mais seguro, assim, pra ter uma cobertura mais bonita, completa. Dando acabamento com esponjinha. É notável que, combinado, é esse protetor. Achei que a base, ela se comportou, a performance dela de hidratação se destacou mais. E aqui, na pele, sem nada, pra ver como que é a textura dela sem interferência de outro produto. Aqui, tá mais sequinha e ainda com mais cobertura, mas aqui encontro, como a marca prometeu, uma cobertura média. Mas o média ainda dentro da naturalidade, né? Eu não tô sentindo a base pesada na minha pele. Apesar de um pouquinho molhadinha, esperar ela secar. Cobertura bonita. Sem mate, hidratante, um viço bonito. O acúmulo eu já espero, mas isso é natural. Mas é fácil de resolver também. Eu vou só observar se ela vai evidenciar a textura das linhas e pele. Para uma base em estica, eu tô achando ela bonita e confortável. Enquanto a base aderia um pouquinho mais, secava, eu dava um tapinho aqui na sobrancelha. Então, já tá no lugar. E vamos, então, agora ao teste de transferência. Desse lado aqui, acho que não vai transferir muito, porque eu tô sentindo ao toque que ela tá bem sequinha. Opa, até que grudou um pouco. Dentro do esperado. Quase nada, bem pouca coisa. Agora, desse lado aqui, ao toque, eu já tô sentindo mais. Certeza que vai transferir. Já transferiu aqui pro meu dedo. Ó. É, até que nada muito absurdo comparado ao outro lado. Mas transfere. Eu nem tentei na pasta do nariz, mas é dentro do esperado quando a gente fala de stick. Batidinhas aqui com esponjinha. Não tirou, mas é bom pra dar uma averiguada. Normalmente, isso acontece com os meus protetores em stick. Já mostrei alguns aqui pra vocês. Eles têm a textura mais pastosa. Então, isso já é de se esperar. Essa eu vou dar uma finalizada na maquiagem. Bem basiquinha mesmo. Porque o foco é a base. Inclusive, vou usar essa paletona que conhecemos recentemente. Novidade Make Bioticário. Cereja Rouge. Eu vou usar os meus favoritos. Eu adorei a textura da versão de contorno e blush cremosos. Vou usar até com a esponjinha mesmo. Bichinha manteigadinho cremoso, mas esfuma tão bem. Entregando cor, mas sem marcar. Eu achei uma naturalidade muito bonita. Olha isso aqui. E dura, tá? Pelo menos na minha pele. Durou bem. E eu tô usando eles esses dias e adorei. Olha aqui. Olha aqui. A paletinha é imensa. Tem blush em pó. Tem blush cremoso. Tem sombras, iluminadores. Mas a parte dos cremosos foi o que mais chamou minha atenção. E certamente seria uma boa ideia pra Make B lançar. Uma paletinha só com esses três, né? Vou pegar agora o blush. Ele tem que ter um pouquinho de cuidado que eu subestimei. Achei que era muito suave. Quando vi, ó. Fez a mesma coisa aqui agora. Não é tão levinho, levinho, não. Mas olha, convenhamos. O acabamento da base tá bonito. Tá um hidratante, viçoso. Bem bonito. Vou pegar essa sombra aqui só pra dar uma profundidade na área dos olhos. Tem pigmentada as mates, né? Só dando uma sombreada básica. Já vou pegar aqui essa sombra aqui com brilho. Ela é uma sombra mais pra dar um destaque de brilhinhos. Ela quase não tem cor, não tem nada. A função dela é mais acrescentar um brilho. Ela se destaca mais por cima de alguma sombra com cor. Mas aqui eu quero só a sutileza, assim, bem delicadeza. Fumar mais um pouco aqui no canto externo. E vamos de máscara. Lembrando que eu não apliquei corretivo. A gente tá aqui com a cobertura apenas da base pra avaliar ela em geral. Máscara que eu tô usando de quem disse berenícia dos sonhos. Não faça como eu que achou que essa sombra de início ela traria alguma cor, tá? Talvez você passara até raiva. Porque ela realmente só entrega brilhinhos, ó. Por isso que quando eu preparei aquela maquiagem na resenha, consegui gostar dela só porque eu apliquei por cima da sombra com cor. Ok? Eu vi um destaque nela. Pra finalizar, apliquei esse gloss também de oceano. Gloss hidratante que dá esse efeito gloss espelhado, assim, meio molhado. Muito bonito e confortável. E tem uma tonalidade nude que eu adoro. O nome dele, ele se chama Shining Brow. Falando da base, até agora eu tô achando a base bem bonita. Principalmente se analisarmos aqui a área dos olhos, tá? Onde eu apliquei como corretivo. E ela tá com uma marcação dentro da naturalidade da linha. A cor ficou certinha no tom da minha pele. Não tem do que reclamar. Tá? Ideal. Um fundo de tom mais pro neutro. A cartela, obviamente, é uma cartela muito curta. Ui, opções de cores. A textura, realmente, eu tô sentindo que ela tem de um semi-mate com esse toque hidratante que ela promete diante da composição. Você sente ela ao toque. Eu falei com vocês que a gente tá num tempo em frio aqui no Rio. Então, certamente, no calor vai transferir muito mais. Porém, eu sinto só quando toco. Porque aqui, conversando com vocês, eu não tô sentindo ela na pele. Tá super confortável. E ela tá me trazendo uma base que tem um acabamento levemente vicioso. Estão vendo que ela não tá uma base muito seca. Cobertura que uniformiza, deixa acabamento bonito. E uma coisa que eu não analisei com vocês. Vamos ver aqui a quantidade aí. Pra girar tranquilinho, sobe. Né? Tranquilo. Na textura, inclusive, dá pra perceber que ela é mais hidratante. Bem, essa é a quantidade de base. É pouquinha base, né? Meu Deus. E aí, falando de preço. Salgadinho. Tudo bem que tem essa questão da embalagem, né? Diferenciada do mercado. Que muito provavelmente pode só ser um fator contribuinte para o valor. Mas, paguei R$83,90. Esse é o valor da base Insti. Ela tá ali numa faixa de preço que a gente encontra com a boca rosa. Inclusive, que se aproxima de protetores em stick, que a gente já conhece bem. Só que, assim, é um formato que já é mais encarecido, né? Um pouquinho mais caro. Por conta de molde, por conta de textura. E, principalmente, FPS e atributos que a marca consegue colocar ali de conforto. Ou ativos de skincare. Então, a gente consegue relevar um pouco mais falando de protetor em stick. Quando a gente encontra uma base, seja essa, a boca rosa, enfim. Com esse preço, obviamente, a gente começa a achar um pouco caro. Principalmente quando a marca não oferece um FPS. A gente não tá aqui pra precificar trabalho de ninguém. Só pra fazer uma análise que faz parte. Resenha. Porém, é inegável que até. Então, até nesses primeiros impressões. Ainda vou analisar com o passar do tempo. Mas, traz aquela performance de pele bonita. Que deixa aquela cobertura com visto. E parece que você tá muito maquiada. Eu não encontrei na C&A. Mas, se eu encontrar, eu deixo o link aqui pra vocês e o meu cupom, código de consultora, que dá um desconto. Ele envia um pouco. Até o momento, só tem no site. Foi por lá que eu comprei. Normalmente, a Oceane coloca seus produtos na promoção depois do lançamento. Então, vale também dar uma aguardada e tal. E essas foram as minhas primeiras impressões até então. Lendo aqui no espelho, na câmera. Tô achando linda na pele. Me conte aí, o que vocês acharam? Ah, ela não promete ser resistente à água. Mas a gente sempre testa, né? Então, vou aproveitar aqui e pegar meu borrifador. O microfone não pode... Eu acho que vai ser de boa. Estique, normalmente, né? Eles não mancham com tanta facilidade ou escorrem. Ó, não tá nem fundindo na pele, né? Ela tá bem separadinha ali. Podemos considerar que resistiu, tá? Não manchou. Tô de volta. Fiquei três horas apenas com essa maquiagem. Para um dia, como hoje, tá frio no rio. Não tô fazendo nada muito além. A não ser algumas coisas em casa. Eu acho que ela não vai alterar muito. Talvez, se eu tivesse suando bastante calor. É... Viríamos alguma coisa, talvez, de alteração. E nesse tempo, eu sentia ela bem confortável. Só mesmo quando tocava um pouco na pele. Eu sentia a textura da base. Mas é bem naquela característica que lembra a base hidratante. Puxando pra semi-mate. Ó, acumulada. Sem, sei lá, com pó. Acumuladinho aqui. Dá pra ver uma leve marcação. Mas o vício dela tá tão bonito. Eu tô sentindo um aspecto de pele radiante. Que eu sinto que a marcação tá aceitável. Não tá nada muito absurdo. Pra quem tem pele muito oleosa. Talvez goste de mate. Ou uma base com aspecto mais sequinho. Essa não será a opção. Agora, pra quem gosta de vício. Não vê nenhum problema. Tem pele seca, pele madura. Acho que vai gostar. Nem deu tempo de sair tanto. A não ser o nariz. Mas, falando de uma base um stick, né? Que tem a textura mais pastosa. E semi-mate pra hidratante. Eu gostei da sua atuação. Até se analisar do fato de eu não ter selado com pó. Por aqui, ela se destacou quanto a entrega de beleza para uma base em stick. Não marcou tanto a textura da minha pele. Tá marcado assim, dentro do... Aceitável, né? Essa foi a minha experiência particular. Essa foi a atuação da minha pele. Pele normal pra mista. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Que eu tenha ajudado. Através desse Primeiras Impressões. Testando nova base stick. De oceane. Fiquem ligados aqui no canal. Que eu vou inserir na minha rotina. Trago atualizações. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. E é isso. Vou ficando por aqui. Grande beijo. E com Deus, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.